Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Direito Imobiliário de AZ e também Manual de Prática em Direito Imobiliário. Quero bater o papo com você sobre um assunto importante. Professor, quais são os cuidados que eu devo ter para não perder um imóvel? Eu falo muito isso para os nossos clientes aqui do escritório, para os alunos também da nossa pós-graduação. O imóvel, gente, no Brasil, nós não podemos deixar vazio. Não deixa vazio. Mas é apartamento, não. Mas é imóvel urbano, urbana, né? Alguns falam urbana. Não deixa. Não é só imóvel rural que é invadido. Então para com isso. Não deixa vazio. Aluga. Ah, mas eu não gosto de alugar. Então empresta. Mas não gosto de emprestar. Então vende. Então vende. Mas não fica com ele parado, senão você vai perder esse imóvel. No Brasil, a legislação brasileira permite, de fato, que a gente faça diversas ações, entre elas o uso campeão, para regularizar o imóvel invadido. Nós temos no Brasil várias modalidades de uso campeão. São mais de 36 espécies. Então nós podemos, de fato, perder o imóvel. Perder o imóvel através de uma ação de uso campeão. Porque abandonamos esse imóvel. Então o que eu falo para você? Muito cuidado, tá, gente? Não abandone o imóvel, aluga, empresta ou vende. Mas não deixa o imóvel vazio. Professor, eu deixei vazio. Em quanto tempo posso perder esse imóvel? Se o possuidor, o invasor, ficou cinco anos ali sem ninguém reclamar, você percebeu só depois de cinco anos, você provavelmente perdeu esse imóvel se ele fez o uso campeão. Se não fez, não, né, gente? Você vai usar medidas judiciais para salvar. Mas se não fez medidas judiciais e ele fez o uso campeão, pode ter certeza que você vai perder esse imóvel, salvo raríssimas exceções ou realmente não apresentar os requisitos do uso campeão. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.